E o terceiro prêmio do domingo passado, um Fiat Mobi Eze zero quilômetro, no valor de 37 mil reais, saiu para três ganhadores. Cada um vai levar para casa R$ 12.333,33. Vamos conhecer? Pois é, estou aqui com o Luiz Gonçalves da Silva, essa figura bacana aqui, seu Joelson Rocha Silva, seu Silvio Alves de Souza. E quando você soube realmente que era você, como é que ficou o coraçãozinho? Ficou morrendo de alegre. Fiquei feliz, né? A emoção que eu tive foi maravilhosa, né? Porque eu estava precisando de um dinheirinho nessa pandemia, né? E que sonho você vai realizar com esses R$ 12.333,33? Vamos ter mais uma cotinha para o trocadinho que tem lá, ver se dá para fazer com a copinha de uma casinha. Faz isso aí, vai pagar algumas continhas que tem, né? Para quem tem comércio. Para quem tem comércio, sabe como é que é. Paga algumas continhas e o resto, cara, vê o que faz. E eu vou aproveitar para pagar umas dívidas e torcer para ganhar de novo, né? Seu Luiz, onde é que você comprou seu título? Na Banco do Rio Arnal, em frente do mercado, na Águia Ciforiana. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro, revendedor pé-quente do São Paulo da Sorte. Vem comprar comigo, aqui na Banca Favala e no Itaim Bibi. E quem sabe você não pode ser o próximo ganhador. Você compra pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo. Então, olha só, você que ainda não acredita no aplicativo, pode acreditar, ó. Eu comprei meu título na Praça das Professoras, na Banca do Alexandre. Olá, aqui é o Alexandre, o revendedor pé-quente. Vem comprar comigo aqui na Praça das Professoras. O que o pessoal que está te assistindo aí tem que fazer para ganhar no São Paulo da Sorte? Tem que comprar. Comprar é acreditar, quem vai ganhar. Só comprar. Ah, o recado que eu tenho é que as pessoas acreditem. E agora eu estou entregando um checão aqui do terceiro prêmio. Esse aqui é seu, ninguém tasca, meu amigo. É isso aí, ó, São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui. Sua felicidade é aqui. Sua felicidade é aqui.